Marca na palma da mão Mas na segunda-feira não vou trabalhar Na terça não vou pra poder descansar Na quarta preciso me recuperar Na quinta acordo o meio-dia não dá Na sexta viajo pra veranear E pra no sábado eu vou pra mangueira sanar Dormir em descanso eu não vou me esmolar E quando chega fevereiro Vou minhas férias buscar e pego décimo terceiro Pro Natal incrementar Mas na segunda-feira eu não vou trabalhar Na terça não vou pra poder descansar Nossa Senhora Na quarta preciso me recuperar Na quinta do dia eu não vou descansar Na sexta viajo pra veranear E pra no sábado eu vou pra mangueira sanar Dormir em descanso eu não vou descansar Dormir em descanso eu não vou descansar E quando chega fevereiro Vou minhas férias buscar e pego décimo terceiro Pro Natal incrementar Mas na segunda-feira eu não vou trabalhar E aí Mas eu sou da mangueira e tenho que cantar E aí Chamo o João Nogueira pra participar E aí E porque a madureira vai ter que chegar Na palma da voz E aí E a gente é bonito, a gente canta E aí Meu amigo João Nogueira vai ter que chegar E aí E aí